Está cheia a academia, até a Dona Morte está aqui, o que é isso? Alguém morreu? Não acredito que a Dona Morte vai fazer ginástica Ah, não é possível Olha gente, a Dona Morte está se exercitando Está mantendo o corpinho esbelto dela, né? Ups Vou dormir, vamos fazer amizade com a Dona Morte E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo para vocês Mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 4 Desafio do lixo ao luxo E galera, antes de mais nada, gostaria de parabenizar aí O nosso querido e amado jogo The Sims 4 Primeiro ano aí, né? Está fazendo aniversário, um ano de The Sims 4 E eu estou muito feliz de ter feito parte disso tudo De ter podido comprar esse jogo e poder jogar Também estou feliz pra caramba de ter aparecido no vídeo da EA Games Brasil Link aí na descrição Muito bacana aquilo, achei muito massa mesmo A lembrança Quero deixar um abraço forte aí para a EA Games E estamos então aqui com o nosso amigo Valdomironese Vamos retomar aqui a nossa brincadeira Faz um tempo que eu não posto vídeos de The Sims 4, né? Mas, como eu falei nos outros vídeos aí que eu postei Que eu consegui postar, né? Estou trabalhando pra caramba e não tenho tempo para postar vídeos no canal, galera Então, sem que dá para eu gravar, eu gravo Quando não dá para gravar, fazer o que, né? Mas, a interação com vocês continua através das redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Todos os links estão aí na descrição do vídeo Se você não me segue, então segue lá, tá? Porque eu sempre estou ligadinha nas redes sociais E é onde eu converso com todos vocês, tá? Valdomironese está aqui na academia Porque temos que continuar aquele nosso projeto Projeto Maromba Para que o Valdomiro volte Aliás, volte não Porque ele era muito magricelo no começo, né? Agora, ele ficou gordinho Devido a comilança, né? Porque ele está nível 10 aí na arte de cozinha Na arte culinária E ele começou a comer muito e ficou gordinho E não faz muitos exercícios Ele leva uma vida meio que sedentária, né? Então, nós temos que mudar esse perfil dele Temos que mudar isso daí Porque temos que fazer exercícios também, né? Faz parte da vida isso Bom, eu quero deixar o Valdomiro bem marumba Bem bonitão mesmo Então, temos que tirar essa barriga dele Vamos tirar essa barriga E deixá-lo bem legal Então, vamos fazer aqui exercícios Bastante exercícios Aproveitar que ele está aqui na academia E tem bastante gente aqui com ele, né? Deixa eu ver aqui em cima se tem alguém Tem alguém tomando banho aqui Acho que é a Caliente, né? Acho que é a Dina Caliente Se eu não me engano Deixa eu ver se é ela É a Dina Caliente Isso mesmo Ela tomou do banho Ela estava fazendo exercício agora há pouco Está chegando gente Ó, Drica chegando Ó, Drica Gamer Na área Então galera, vamos continuar aqui com a nossa Nossa bateria de exercícios aqui Ó, exercícios aeróbicos Será que a gente vai conseguir Tirar essa barriguinha do Valdomiro Enquanto ele está se exercitando Ele está conversando com a galerinha aqui Ó, isso é bom O social dele está meio ruim Acho que ele está focado Ele não está assim Ó, subiu de nível aqui Nível 5 Em ginástica Ó, está conversando Eu queria saber como é que faz para fazer abdominal Será que tem abdominal aqui Eu acho que mais Essa máquina aqui é bacana Para fazer um peitoral Fazer um peitoral Tá conversando sobre dinossauros Ele está ficando muito cansado já Cara, sobe e vai no banheiro Vamos lá Aqui Vem, corre Quem é essa moça aqui? Mônica Tarso Toma uma ducha aí Para refrescar um pouco a situação Tá tenso Ele está tenso Bastante tenso Tá ficando com fome Beleza Vem lá Vamos fazer um pouquinho De lutinha Corre aqui Pelado, mano Como assim? Não Essa foi boa Vai, meu filho Porrada aí Eu acho que ele está perdendo a barriga Vocês não acham? Já perdeu bastante, cara Não estava assim, não Agora a gente precisa desenvolver Esses músculos aqui Do peitoral É isso que eu quero Quero que ele fique bem Barrudo Eu acho que ele perdeu sim, hein Ele tem que ficar bonitão Porque o próximo passo Aqui na nossa série É ele se casar com a Liberty Lee Então Ele tem que estar bem bonitão Para a gente colocar aquela roupa De casamento bem bacana E eu acredito que a série Esteja bem perto Do final já Porque com o casamento Aí depois Virão os filhos Ele está com fome Mano, aqui não tem comida, cara Não tem Vem Vamos fazer um peitoral aqui, ó Levantamento de peso Quem é esse cara? A Drives A treinadora Pedir para observar luz Para vantagem Mano, ela tinha que fazer um treinamento Olha, a barriguinha está queimando A barriguinha está de toalhinha Como é que é isso? Falta de educação Falta de respeito Em plena academia De toalhinha Assim não pode, cara Vai para lá Vai, vai se arrumar Valdomiro está perdendo a barriguinha Está ficando bem saradinho E assim que eu gosto Vamos lá Bota a força aí, cara Ele está morrendo de fome já E a outra está contando piada O bom é que ele está se divertindo E está se socializando Valdomiro, não pense em comer Ih, agora ele não quer mais nada Ele precisa comer algo Ô, niga, nós vamos arrumar comida aqui, mano Na academia nem tem Devia ter um lugar para fazer um lanchinho saudável Mas não tem Tem aqui o quê? Deixa eu ver aqui o que dá para fazer Não está fazendo nada aqui Nesse balcão aqui Ó, não tem nada Nenhuma ação Tá O que é essa loirinha? É a Jamie? É a Jamie Que a gente conheceu No vídeo da apresentação Do Newcrest, né Bom Vamos procurar um lugarzinho aqui Para fazer alguma coisa Para comer, né Senão ele vai ficar com fome Eu acho que não tem nada Aqui, nada Ele vai ter que ir a uma pracinha Vamos ver se ele consegue Vim aqui Vamos ver Consegue Tá, então você faz aí uma comidinha rápida Grelha Vamos grelhar Frango Tá Nossa, aqui tem um lugar para pescar Um lugar diferente Ele ainda tem que terminar Aquele desafio dele aqui, né A satisfação duradoura aqui, né Para ele se tornar um as da pesca As da pesca, né Ele precisa Coletar 20 tipos de peixe Diferente Ele tem 15 Faltam 5 Pô, tinha comida doidada aqui Deixaram comida aqui Olha, hambúrguer vegetariano Manda, você não vai comer? Pega uma porção aí E se vira, cara Mas não engorda Pelo amor de Deus Porque tu já ficou um pouco mais magro Gente, olha aí O cara tá mais magro Só falta fazer uns músculos aí agora, hein Tá cheia a academia Até a Dona Morte tá aqui Que que é isso? Alguém morreu? Não acredito que a Dona Morte vai fazer ginástica Ah, não é possível Olha, gente A Dona Morte está se exercitando Tá mantendo o corpinho e o esbelto dela, né Ups Nodomiro Vamos fazer amizade com a Dona Morte Boxear com a Dona Morte Vamos lá Olha aqui o chaveiro da Dona Morte É um coelhinho Caveira Apresentação Nossa Apresentação amigável, né A Dona Morte não foi Ele foi boxear sozinho O que é essa doidinha? Deixa eu ver aqui Mônica Tars Vá, mofio Isso aí As cara é o treinador, hein Apresentação alegre Ok, o Valdomiro já está ficando bem bacana, hein Olha aí Perdeu bastante barriga Está conversando com o treinador E a Dona Morte já se foi, hein Que saco, hein A Dona Morte foi embora Mas vocês viram que coisa mais maluca A Dona Morte fazendo exercícios É o fim do fim Eu pensei que tinha morrido alguém aqui Quem é que está aqui? Eita, pegos Janete Azevedo Não sei quem é Bora, Valdomiro Bora, Valdomiro Você já está sem energia Então nós vamos terminar por aqui Esse dia de academia Vou continuar mais ainda Trabalhar com ele No próximo episódio Eu acho que ele já vai estar bem Bem melhor Bem em forma E vocês vão poder Ver como O exercício foi bom Para a vida de Valdomiro Temos que começar a preparar O casamento do Valdomiro também Então talvez no próximo episódio A gente já faça tudo isso E eu espero que vocês tenham curtido Esse episódio aqui De exercícios Eita, a conversa está boa, né Se vocês curtiram Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E também compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda bastante mesmo Na divulgação do canal, ok Se você não segue Nas redes sociais Segue lá Todos os links estão Na descrição do vídeo E é isso aí A gente se fala No próximo vídeo Um super beijo Para vocês E até Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON